A família Flavivirida, logicamente, que tem sua importância em saúde animal, mas nos últimos meses, nos últimos tempos, teve maior importância, principalmente relacionado ao famoso, não tão importante, Zika vírus. Então, a família Flavivirida é onde está classificado, dentro do gênero ainda Flavivírus, que são os vírus transmitidos por insetos, especialmente o grande principal, o vilão da história, o Aedes aegypti. Então, juntamente, você tem o vírus da dengue, você tem o vírus da febre do oeste do nilo, uma série de outras arboviroses associadas à presença do Aedes aegypti. Mas a família Flavivirida tem uma importância expressiva na medicina veterinária, por determinar que você tem espécies de vírus associados a problemas reprodutivos em bovinos, como o vírus da diarreia viral bovina. Então, é uma família bastante ouvida e de importância não só na saúde pública, mas também na medicina veterinária. Então, está envolvida em saúde humana e animal e ela é dividida em três gêneros. Um dos principais gêneros que eu destaco para vocês, que é o gênero Flavivírus, é onde você tem os vírus transmitidos por insetos. Logicamente que dentro dos vírus insetos você tem vírus que geralmente estão associados somente à população humana e outros você tem na população animal, como também na população humana. Então, são considerados vírus de caráter zoonótico. Então, para isso a gente tem o vírus da febre amarela, tá? O yellow fever virus que você tem aí, o vírus do nilo ocidental, causador aí da febre do nilo, tá? Que está associado. Vírus da encefalite japonesa e o vírus da encefalite de San Luis, tá? São vírus aí, geralmente, mais associados a, principalmente os outros dois últimos aí, de encefalite japonesa e de encefalite de San Luis. Eles são bem de importância regional. No Brasil ainda não há casos desses vírus associados à medicina veterinária. Já tem casos, assim, esporádicos em saúde pública, tá? Mas muito pouco na medicina veterinária, tá certo? Mas o principal aí que estão associados é o vírus da febre amarela e vírus do nilo ocidental. Logicamente que febre amarela nem vírus do nilo ocidental estão associados a animais domésticos, tá? Vírus da febre amarela social é muito associada a primatas não humanos. Então você pega aí, né, a população de primatas, muitas vezes eles já são, mantém o vírus circulante, tá? Eles estão associados aí à manutenção do vírus em determinados locais, como também o vírus da febre do nilo, tá? O vírus do nilo ocidental, melhor dizendo, tá bom? Fora esses vírus aí de importância, que eu dei destaque maior aos dois primeiros, que estão envolvidos mais em animais silvestres, tá? Você tem os vírus exclusivamente para que infectam humanos, né? O principal, né, que é considerado que vem ganhando espaço já há várias décadas aí, é o vírus da dengue, né? Então o vírus da dengue também é considerado um arbovírus e aí dentro do gênero flavivírus, tá? E por último, né, que também antes já descrito aí desde 1947, mas que vem ganhando noticiários aí desde então, que é o vírus zika, tá? Liderado aí também junto com o vírus da dengue, um dos principais vírus transmitidos aí pelas árboles, né, principalmente o Aedes aegypti, tá? Chikungunya não tem nada a ver com essa família, é outra família viral, tá? Não tem relação aí com a família flaviviride, tá bom? Então qual que é o problema com relação ao gênero flavivírus? flavivírus? É justamente a disseminação do agente transmissor, do vetor. Então onde há presença do agente, né, desse agente transmissor, do vetor, você tem possibilidade de transmissão. Então isso daqui é um caso, é um mapa aqui, de presença ou não, tá? Do gênero Aedes aegypti, como também do Aedes albictus, tá? O principal no Brasil, obviamente, é o Aedes aegypti, né? Então a gente vê aí, como vocês podem observar, quanto mais vermelho no mapa, é maior a distribuição dele, tá? Então você vê aí que pega, não só no Brasil, mas grande parte aí da América Latina, inclusive sul e sudoeste aí dos Estados Unidos, principalmente a região do estado da Flórida, Texas, tá? A região do México, do Golfo do México aqui, ó, né, especialmente aqui, tá? O mar aqui também, né, que são aqui, né, que pega Caribe, você pega Cuba, Jamal, por aí em diante, você tem, é frequente a presença do Aedes aegypti. Então se você tem a presença do inseto, né, do vetor, logicamente você vai ter casos das doenças, tá? Contando que a gente tá falando aqui, tanto da febre amarela, que a transmitor também é o Aedes aegypti, como também das doenças aí exclusivas da saúde pública, que a gente falou da dengue e também do vírus Zika, tá? Como é chamado Zika vírus aí, tá ok? Aqui é só com relação à distribuição dos casos aí, que tá tendo, né, associados aos surtos aí de Zika vírus, isso daí independe, não tem ainda, não tem relação, o que eu tô falando agora aqui, esse mapa, com relação ao levantamento epidemiológico, a associação não tem, lógico que existe associação, já vem comprovada, mas esse mapa aí não relaciona com os casos de microcefalia, tá? Com os problemas, simmente a soroprevalência, onde você tem casos, tá? Então o Brasil, notem aqui, né, o Brasil, o último aqui em 2015, né, é estimado em torno de mais de um milhão e meio de casos, tá? Em toda a América Latina, tá? De infecções aí por Zika no último ano, em 2015, somente de dados, tá? O Zika vírus, justamente, tem esse nome, né, justamente em decorrência aí da localização geográfica, né, próximo, onde você teve os primeiros casos aí, de uma virose comum, que viviam à margem de um rio, né, na África aí, então, a gente viu o Zika, que geralmente tem essa denominação. Então, note que o primeiro caso reportado, a primeira notificação foi em 1947, né? Então, no continente africano, especialmente na África, né, no interior, especialmente na África Central, é algo endêmico, tá? Então, sempre teve casos. O grande variante, né, que seria o grande, a grande hipótese, o fator preocupante, né, com relação que difere os casos de um algo endêmico, que era realmente com Zika, com o que vem acontecendo no Brasil e na América Latina, é a associação com essas manifestações clínicas que a gente vem sabendo, especialmente os casos de microcefalia, né? Então, por que que em outros casos, em outras populações, onde a doença é endêmica, não teve surgimento, né, de muitos bebês aí com microcefalia? Então, esses são os grandes levantamentos, os grandes pontos aí, né, de que estão sendo elaboradas pesquisas, na tentativa de buscar qual que difere. Será que é uma nova variante do vírus? E quando a gente está falando, né, do Zika vírus, a gente está falando de um flavivírus. A gente vai ver, vou mostrar, falar com vocês disso um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho do quanto se tem de variante genética desses vírus. Inclusive, o vírus dentro do próprio organismo, ele pode mudar a sua atividade biológica, se tornando cada vez mais patogênico até. Então, o que pode estar muito, uma da hipótese para esse tipo de alteração, de manifestação clínica mais prevalente no Brasil, com relação, né, fora isso, você tem outras doenças neurológicas, uma série de fatores, é justamente a alteração ou uma variação genética desse vírus Zika. Que, no caso, o Brasil, acredita-se aí que tenha sido, né, trazida aí, chegada ao Brasil, né, importada ao Brasil. Em 2013, quando teve a Copa das Confederações e tudo mais, né, acredita que o primeiro, o paciente zero chegou nessa época. E aí se alastrou ao longo do tempo. E justamente o Zika, ele utiliza um dos grandes problemas do Brasil, que é a alta prevalência, né, ou a grande infestação do mosquito Aedes aegypti, que já vem aí sendo sido, né, vem sendo aí o, 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 né, que seria aí o principal foco aí das campanhas contra a dengue ao longo dos anos. Tanto é que agora a gente mal escuta falar de dengue, em decorrência desse aumento dos casos de Zika, especialmente pela forma de manifestação clínica tão agressiva que o Zika vem trazendo, né. Enquanto a dengue aí, apesar de ser tão agressiva e causar uma mortalidade significativa, né, a dengue acabou ficando em segundo plano. Não que diminuir os casos de dengue, muito pelo contrário, tá. A epidemia sempre é cada vez mais sucessiva. Piores epidemias a cada ano, tá. Então, vamos ver agora se muda. Será que está na questão de doença e a questão de sintomas, né? Só, somente. A diferença que você diz na relação é somente a questão de sintomas. São vírus diferentes que têm patogenicidade diferente, tá. Por exemplo, né, a gente sabe, por exemplo, o vírus da Zika é um dos poucos arbovírus, com diferença do, por exemplo, o flavivírus, por exemplo, o tratamento desse gênero de flavivírus, a dengue dificilmente ela vai causar problema neurológico. O vírus da dengue não tem predileção para o problema neurológico. Geralmente o vírus da dengue, ele está associado a determinar lesões tanto no endotélio vascular como também em outros tecidos, né. A pele, por exemplo, também está associado. O vírus da Zika, ele já tem essa predileção por outros tecidos, em especial o tecido nervoso. Só que é a característica exclusiva dele? Não. O vírus do nilo ocidental tem essa mesma característica. O problema do vírus do nilo é o quadrinencefalite, como também existem essas outras duas enfermidades de vírus, o vírus de encefalite japonês e de San Luis. Então, ele abrange como se fosse todas as características patogênicas de outros flavivírus. Então, desde o problema endotelial vascular, como problema também relacionado a dano neurológico. Então, seria um flavivírus de alta patogenicidade, bem diferente dos outros. Então, ele foge um pouquinho, não que seja uma patogenicidade diferente, nunca vista isso no flavivírus, porém que ele concentra grande parte das outras patogenicidades, das outras espécies de vírus dentro desse gênero, em uma só. Então, isso que tornou ele mais grave, né, os casos aí relacionados ao vírus da Zika. Só para vocês terem uma ideia da questão do flavivírus, isso daqui é uma tabela, melhor dizendo, tabela, um quadro, mostrando aí o ciclo de transmissão dos flavivírus, do gênero flavivírus. E o que a gente consegue, até conseguir aqui ficar para vocês, até a legenda da figura aqui, estão falando que o vírus é mantido em ciclos alternados, em aves, mamíferos, silvestres e mosquitos. Então, o elo aí, praticamente, entre as espécies, é um mosquito. Tudo bem, não é novidade para ninguém, tá? O problema é aqui. E apenas, ocasionalmente, é transmitido para o homem ou animais domésticos. Não, você tira hoje, praticamente, ocasionalmente. Para o homem, ele está frequente. Por quê? Porque isso depende da manifestação, depende da infestação de determinados mosquitos em uma população. Tá certo? Com relação a isso. Então, é justamente, é o problema, ele é o mosquito. Como também a gente vai ver que existe outros flavivírus relacionados onde você tem transmissão por carrapato. Tá? Mas não aí, caso, a gente não tem importância muito em saúde pública, nem na medicina veterinária. Tá bom? Então, aqui o ciclo vertebral de silvestre, aqui, uma grande importância com relação ao vírus da febre amarela. Tá? Do homem, está envolvido o vírus da dengue, está envolvido o vírus do nilo ocidental, está envolvido relacionado também a questão do zika vírus, da dengue, né? Conforme eu falei para vocês. Então, aqui o elo, realmente, entre essas espécies, é justamente o mosquito. Então, não é à toa que o foco do combate às enfermidades é o mosquito. Devido ao papel dele na cadeia epidemiológica da doença. Tá certo? Bem? Dúvidas com relação ao gênero, flavivírus? Tá? O gênero de maior importância na medicina veterinária, em especial aos animais domésticos, é o gênero pestivírus. Tá? É aqui que apresenta aí um dos principais envolvimentos, um dos principais gêneros aí envolvidos, a principal espécie envolvida, tá? Na medicina veterinária, que tem uma grande repercussão. Tá? Então, dentro desse gênero, somente vírus que infectam exclusivamente animais, silvestres e domésticos. Tá? Não tem qualquer fator zoonótico aqui. Tá bom? Em especial, o vírus da peste suína clássica, sem que alguém já ouviu falar, é uma doença de notificação obrigatória, né? Dentro da suinocultura, é uma das mais importantes. Tá? E abaixo aí que vocês têm, o vírus da diarreia viral bovina, uma importante causa, apesar do nome estar associado à diarreia viral, né? Causada aí por esse vírus, é uma importante causa de problema reprodutivo em bovinos. Tá? Causador de problemas gravíssimos, é até de manutenção, né? De um descontrole do manejo reprodutivo em bovinos. Tá? E você tem uma outra, semelhante ao vírus da diarreia viral bovina, questão da doença também, patogenicidade, que é o chamado vírus da doença da fronteira. Tá? Muito comum aí no sul também do país, mas é, acabam, muitos autores, eles consideram a doença da fronteira como uma variante da diarreia viral bovina. Tá? Mas alguns prósperos, na classificação, são vírus diferentes, causando-se uma forma de doença clínica muito próxima. Tá? Bem semelhante aí. Tudo bem? E por último, esses são as duas principais espécies aí, o vírus da peste fina clássica e diarreia viral bovina. Então, esse gênero a gente vai abordar mais a fundo, né? Com a gente de importância aqui, tá? Na medicina veterinária. E o outro terceiro e último gênero é o gênero de passivírus, que é exclusivamente humano e como o único aí representante é o vírus da hepatite C. Tá? As dores aí de uma da hepatite, uma das mais graves, né? Causadoras aí. Tá bom? Isso que afeta exclusivamente humanos. Tá ok? Tá? Então a gente vai concentrar mais na ação a isso. E aqui só pra, né? Pra concentrar, pra reunir, resumir essas diferenças entre os três gêneros, né? Então aqui a gente tem, né? A questão dos três gêneros, a diferença que a gente tem com relação ao tamanho do genoma, né? Então pode variar aí de nove até doze mil pares de base, pares não, né? Doze mil bases. Parte desses vírus podem, conseguem ser cultivados em células, né? Em monocamada celular. Então isso facilita pra elaboração de vacinas, pra elaboração de testes diagnósticos, tá? Enquanto o vírus da hepatite C ainda não conseguiu ter uma célula permissiva pra curtir o celular. Então acaba dificultando estabelecer essas medidas aí de prevenção, tá? Aqui é com relação aos hospedeiros, né? Então humano, animal doméstico, animal silvestre, né? Que é considerado o flavivírus, né? E aqui, isso que eu falei, que são mais animais silvestres, mas se é um animal doméstico, você tem os equídeos também, associados aí à questão da febre amarela também, tá? Peste vírus, somente animais e o hepacivírus, inclusivamente humanos, que é o vírus da hepatite C, tá? Sendo o gênero flavivírus o único transmitido por atrópodes, tá? Insetos aí ou carrapatos, né? Os mosquitos ou carrapatos aí. Tá ok? Animal doméstico, tá? E animal silvestre. Tudo bem? Dúvidas com relação a essa classificação da família? Não? Vou falar então um pouquinho das características gerais do vírus, tá? Todos os gêneros, todas as espécies virais vão ter a mesma conformação, a mesma arquitetura viral. Então, são vírus esféricos, envelopados de tamanhos significativamente, relativamente pequenos, né? Em 4 a 60 nanômetros de diâmetro. E vão apresentar, né? O que vocês estão vendo aqui, esse envelope aqui com essa disposição das proteínas. Estou na frente de vocês, né? Tá bom? Acabou. Acho que já não funciona. Tá? Então, isso acaba... Não, nem tem tudo. É tendo uma característica comum entre as famílias virais. Tá? Com relação aí que vocês estão vendo. Uma característica importante é que as proteínas do envelope do vírus, né? Chamadas glicoproteínas, você tem uma montagem, ou seja, uma síntese de poucas proteínas. Somente duas proteínas que você tem aí. Chamada E1, E2. E com exceção do gênero pestivírus, você tem uma outra terceira glicoproteína do envelope, chamada E, né? Do envelope, mas de categoria MS. Tá? Justamente associada a esse pestivírus. Tá bom? Frente a isso, por serem vírus envelopados, eles são bastante sensíveis ao ambiente. Então, é muito difícil. Eles não são altamente resistentes no ambiente, por serem envelopados. Só que uma característica importante, tá? Que tá relacionada aí, que tem um fator importante na epidemiologia, e até na prevenção das doenças, é a constante higienização de instalações, então, aplicada a boas práticas, né? De manejo, ou mesmo de exploração, né? De produção. Isso acaba limitando bastante a transmissão. Especialmente quando a gente fala dos pestivírus, tá? Então, falei, a gente deu os exemplos que é da febre suína clássica, a gente falou do, né? Do diarreia viral bovina. Próprias soluções e secreções, então, relacionadas à transmissão, se eles forem higienizados, e mesmo se não forem, se tiverem uma radiação solar incidindo sobre esse material contaminante, esse ambiente e tudo mais, facilmente inativa o vírus. Tá? Então, não tem uma certa resistência, o que torna o ambiente algo totalmente inóspito para o vírus. Então, não tem um peso na questão epidemiológica da doença. Tá? Não tem um fator significante do ambiente ser contaminado. E, por exemplo, se colocar um animal susceptível naquele ambiente, você tem a possibilidade de correr a transmissão. Não, a transmissão geralmente é de animal para animal ou mesmo parte do inseto, como a gente falou do flavivírus. Tá? Em relação a isso. Oi? O flavivírus é um ponto relacionado a ser? Não, essa proteína aqui. É a única exceção. Que a EMS, ela seria uma terceira proteína do envelope que só tem no gênero do passivírus. Tá? Nos outros flavivírus e passivírus, somente a 1 e E2. Tá? Tudo bem? Então, aqui só para mostrar para vocês, a arquitetura viral, então, desde a parte mais interna, aqui, onde você vê a fita simples de RNA. Tá? O capsídeo, né? A proteína do capsídeo, eles vão ser um capsídeo icosaédrico, então, formando aí, né, protômeros, formando aí o capsômeros, que vão formar o capsídeo, e aí, as proteínas do envelope sobre esse capsídeo. Tá? Associado só para a gente ter uma ideia na conformação, né, parte interior até a parte externa aí do vírus. Dúvidas? Então, vamos falar um pouquinho do genoma. Tá? A gente sabe, então, que o vírus é envelopado e que o genoma é fita simples e a RNA é a polaridade positiva. Já dá para a gente ter uma ideia de como é a estratégia de replicação dos vírus dessa família também, né? Envelopado, deve ter uma ideia da forma de penetração, a forma também do genoma, o tipo do genoma, dá para a gente ter uma ideia na questão como que o vírus elabora cópias do seu próprio genoma e como também ele sintetiza proteínas virais. Tá? Já que a RNA é a polaridade positiva, fita simples, se assemelha o quê? É a mesma coisa com relação se fosse a atuação de um RNA mensageiro. Lembram disso? Anos luz atrás ou não? Lembram? Não está joia. Tá? Como conformação, né, ou seria o mapeamento do genoma, a gente vê que é um genoma relativamente simples, tá? Que vai apresentar poucos genes, tá? Apesar de não se assustarem com a foto, mas só um esquema da gente observar aí a conformação mesmo, a organização genômica desse vírus. Então, é necessário, a partir do momento que você tem o processo de replicação, é gerada inicialmente uma proteína, né, uma poliproteína aqui. Lembra disso? A gente falou na família picorna viride, tá? É nos mesmos modos, é gerada uma poliproteína sintetizada unicamente, num único ribossomo, tá? E a partir dali, enzimas de restrição vão cotar, fragmentar essa poliproteína em proteínas menores. Que aí, essas proteínas menores é que vão ter a função, seja ela enzimática para alterar o metabolismo celular ou mesmo função estrutural para compor novos vírus que vão ser formados, tá? Então, vem aí as proteínas e como vocês podem observar, a proteína C, que é a proteína do capsídeo, você tem a proteína M aqui, proteína de matriz, E de envelope e as outras aqui são proteínas não estruturais, né, NS1 até NS5, tá? Então, as proteínas naturais estão associadas aí à alteração, né, à atividade biológica do vírus dentro da célula. E isso, a gente nota, essa conformação do genoma, né, ou esses genes, a gente nota o maior conservação entre as espécies de Flavivírus, né, da família Flaviviride. Então, a gente vê aqui do gênero Pestivírus, nota que você tem as mesmas proteínas, os mesmos genomas, os mesmos genes, melhor dizendo. O que vai mudar é a conformação em tamanho que vai justamente com isso, tá? Então, você vê aí do epacivírus, mas todos têm genes relacionados à síntese de proteína do capsídeo, como proteína de envelope, né, e a questão das proteínas não estruturais aí, tá? Proteína de matriz também, tá bom? Então, quanto difere ao tamanho do gênero, obviamente vai alterar o tamanho do genoma de cada gênero aí, tá? Sendo do gênero Pestivírus, abrange aí o genoma, o maior genoma entre os vírus da família Flaviviride, tá? Então, de 12.300 bases nitrogenadas aí nesse genoma. Tudo bem? Dúvidas com relação ao aspecto de genoma? Tá? Então, só citar pra vocês, já que vocês já são doutores em replicação viral, quais são as principais etapas da replicação, começando pela dissorção, tá? Então, logicamente aí a dissorção tá associada à interação da proteína estrutural do vírus. Qual proteína? Proteína da onde? Do? Envelope. Qualquer parte mais externa é um vírus envelopado, obviamente é a proteína do envelope. E1 e E2, tá? Ambas as proteínas têm relação com os receptores celulares, tá? Difere aí pra cada vírus e obviamente dentro dos Pestivírus você ainda vai ter uma terceira proteína capaz de induzir a ligação do vírus ao receptor celular, tá? A penetração de todos os vírus pertencentes a essa família é por endocitose, nos mesmos moldes que a gente vem falando em outros vírus envelopados. É por meio formação do endossoma, depois você tem a questão da acidificação dentro desse endossoma, né? Disso demanda a questão da fusão desse envelope com o endossoma, seguida do desnudamento, da perda do capsídeo e liberação daquela fita simples de RNA polaridade positiva pra citoplasma da célula, tá? Pra dentro ali do citoplasma. Então, todo o processo, seja ela de duplicação do genoma, né? De multiplicação, produção, né? De duplicação do genoma, como também a questão de síndrome proteica ocorre toda no citoplasma, tá? Nada no núcleo, tá? Independe do núcleo ou de enzimas nucleares aí, tá? Tudo bem? Assim como a replicação genômica, a síndrome proteína, a montagem também é toda no citoplasma celular. Alguma dúvida, gente, com relação a essa primeira etapa da replicação? Tá? A mesma família, Flávio Viridi, ela entra na mesma categoria de replicação, na mesma estratégia de replicação que a gente viu da família Picóna Viridi, tá? Então, essa mesma situação que eu mostrei ali pra vocês, tá? A partir do momento que você tem a liberação, deixa eu apontando aqui pra gente ir pra melhor, que a gente tem, deixa eu sentar pra não ficar na frente, tá? Sexta-feira, né, gente? Vou sentar um pouquinho. Genoma, fita simples, RNA polaridade positiva, tá? Então, tem o genoma a partir do genoma liberado ou ele vai ser utilizado pra síntese proteica ou pra ação da RNA polimerase produzindo um RNA antigenômico, né, de polaridade inversa, que associado também a uma nova ação da RNA polimerase vai servir de molde pra produzir uma nova fita de RNA fita simples polaridade positiva, tá certo? Ou seja, já houve a replicação do genoma. Esse genoma ainda vai estar ainda servindo susceptível tanto a ser uma nova polimerase servindo como molde e a mesma coisa, nesse vai e volta aqui do RNA antigenômico pra RNA progênico, tá? E como também ser sintetizado a partir dele mesmo uma única poliproteína, tá? O que que tem de estratégia que torna a replicação mais rápida aqui? Porque toda fita, ela é traduzida proteína de uma única vez. Então, não são, não é feito o quê? Não é o que a gente chama, né, do um de um RNA onde tem diferentes pontos de abertura pra fixação, pra transcrição, né, ou mesmo pra tradução. Ela mesma faz, ela sintetizada de uma única vez. Então, a partir desse aí, cria-se uma poliproteína que através de ações de enzimas de restrição vai determinar a clivagem dessa poliproteína em proteínas estruturais que a gente está vendo aqui vai compor, né, a formação de novos vírus, aí proteínas estruturais estão relacionados aí, proteínas do capsídeo que envolve cópias desse genoma, em cima vão ser depositadas proteínas de matriz e depois as proteínas do envelope, tá? O que que tem de diferença com relação aos diferentes gêneros aí, aos três gêneros da família Flavivirid? É justamente esse processo de montagem, tá, de maturação. É o único ponto aí que torna essa simplicação diferente dos outros vírus de RNA fita simples que a gente vem vendo, tá? O processo de montagem, principalmente de liberação dos vírus, é variável nessa família, tá? Então a gente nota aqui que a progene viral, tá, geralmente, aqui é a mesma coisa, ela é acomodada em aparelho de Golgi retículo endoplasmático liso, tá, ou mesmo em vacúolos. Então você tem famílias, tem gêneros dentro dessa família viral, onde a maturação dos vírus, ela ocorre intracelularmente. Então dentro dos vírus, eles são acomodados em vacúolos para depois serem liberados já prontos, tá? Outro lado está relacionado ao processo de liberação, que é muito variável. Então gêneros, tá? dos gêneros flavivírus e epacivírus e algumas espécies do gênero pestivírus, a liberação é por exocitose. Então aquele vacúolo onde estava todo abrigado, armazenado, esses vírus que foram produzidos, montados dentro da célula, esse vacúolo vai fusionar com a membrana plasmática e ser liberado por exocitose. a diferença se dá no único vírus do gênero pestivírus que é o vírus da diarreia viral bovina, tá? Só que aí entra também uma outra variação desse vírus. Esse vírus, ele vai ter duas variações que tem o papel que um vírus, ele pode ser, esse vírus da diarreia viral bovina, ele pode ter um genótipo que passa a ser citopático, ou seja, que causa lesão à célula, destruição da célula e outra variação que pode ter um papel não citopático. O que que seria o citopático e não citopático? Citopático causa lesão à célula. De que forma o vírus pode causar lesão à célula nessa situação que eu estou falando de liberação? Quando o vírus é polise celular, onde ocorre rompimento da membrana plasmática e esses vírus são liberados, ou seja, ele causa morte celular, tá? E o efeito, o vírus que determina o efeito não citopático? Quando ele é liberado, por exocitose, tá? Então, o vírus da diarreia viral bovina, ele é um único, tá? Peste vírus, aqui no caso, que tem a propriedade de ser liberado por lise celular. Isso é uma exclusividade de uma variante desse vírus da diarreia viral bovina, tá? Quando esse é variante, ela tem um potencial, um perfil citopático, tá? De atividade biológica, tá bom? Deixa eu ver com relação a isso. Tá certo? Mas a maioria dos flaviviridos, da família flaviviride, a liberação é por exocitose. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação ao ciclo replicativo dessa família viral? Não? Vamos lá, então. Tá? Oi? No envelope não, é como você tem, a formação do envelope é toda no citoplasma, é a partir de organela, tá? Então, as proteínas do envelope, elas vão ali para complexo de Gol, para aparelho de Gol, retínio endoplasmático liso. A diferença é que não é formado um vacúrulo, tá? Não é formado vacúrulo, então eles vão sendo liberados ali ao ponto e brotam ali para dentro do citoplasma. Só que o que vai acontecendo? Vai sendo produzido várias, várias, várias cópias desse vírus, citopático ao ponto de chegar a um ponto de determinar a lise celular, Ganhando espaço, volume dentro do citoplasma e obviamente a célula não vai mantendo a conformidade, a manutenção da membrana plasmática e chega a um ponto que você tem uma membrana fraca, não tão ri, não tão, né, forte e isso faz com que ocorra a quebra, tá? Pelo menos o volume citoplasmático, tá? Por parte da produção do vírus. Bem? Aqui é só citando para vocês, né, lógico, gente, daqui é só mostrar para vocês a questão aplicação, né, aplicada aí dessa espécie, quais são as espécies de interesse veterinário, tá? Então aqui com relação ao gênero Flavivírus, né, o vírus encefalomielite japonesa, encefalite japonesa, tá? O jeve aqui, que pode acometer equínos e suínos, tá? Então vai causar problema encefálico, problema neurológico aí também nesses animais. Tá? Outro vírus de importância aí com relação, né, da família Flavivírus, tá? Que você tem aí no caso, é do nilo ocidental, que pode estar associado em algumas aves silvestres, tá? Mas em animais domésticos isso não tem relação, tá? Outros vírus já foram associados aí também, em perus, em equínos, mas esses daqui são vírus bastante raros, de quase nenhuma importância na medicina veterinária, tá? Não tem tanto problema, tanta associação com relação a isso, tá? A ocorrência geralmente é esporádica, e você pode observar aqui, por exemplo, no continente, né, na Oceania, por exemplo, na Austrália, é onde você tem aí cometimento, por exemplo, aí dos vírus aí causadores de encefalite, né, em equínos, mas geralmente é raro também, tá? O que eu destacaria aí com potencial zoonótico que se tem, é o vírus da febre amarela, e do nilo ocidental, tá? Não estão associados. Mesmo de encefalite japonesa, como se pode ir falando de japonesa, na questão da Ásia, mas é distribuído, inclusive, no Oriente Médio, em outros locais. Nunca chegou nas Américas, tá? Nesses vírus aqui. Diferente, né, o gênero do peste vírus já tem maior importância veterinária, então o principal aí é o vírus da diarreia viral bovina, tá? Vírus da diarreia viral bovina, o vírus da peste suína clássica, aí suínos, onde ovinos podem estar associados aí como hospedeiros do vírus, causam uma doença bastante severa aí com relação à, né, a associação aí dos peste vírus, tá? Estão associados. Vou pegar como exemplo, só pra gente compreender e tentar passar pra vocês o quanto é importante essa questão da variação genética que se tem, tá? Dentro dessa família Flavivirid, e pegando como exemplo aqui o vírus da diarreia viral bovina, tá? O vírus da diarreia viral bovina, tá? Já falando aqui o vírus da peste suína clássica, melhor dizendo, né, tem os problemas reprodutivos, mas eu vou direto aqui pro vírus da diarreia viral bovina, tá? O vírus da diarreia viral bovina, você pode observar aí, existem dois tipos, né, o vírus da diarreia viral bovina tipo 1 e do tipo 2, e são variantes totalmente diferentes uma da outra, tá? O do tipo 2, ela passa a ser muito mais patogênica, tem uma severidade muito maior, então são vírus mais agressivos a bovinos, tá? E pode determinar problemas sérios aí, principalmente problemas reprodutivos, tá certo? Então, essa variação genética ao ponto de modificar, né, a mesma espécie viral em dois tipos diferentes de vírus, que inclusive mal tem resposta cruzada, tá? Apesar de alguns estudos relacionarem que há resposta cruzada e tem vacina pra eles, tá? Pra esses ambos os vírus, ele tem uma variabilidade genética muito grande. Então, além de terem essa alteração com relação ao genoma dele, que obviamente isso reflete na alteração de proteínas do vírus, que muda a proteína estrutural do vírus, por isso que eles são classificados em tipo 1 e tipo 2, significa o quê? Que eles têm genomas diferentes, tá? Tendo esses genomas diferentes, isso faz com que você tenha, né, provavelmente o fenótipo totalmente diferente do vírus, proteínas diferentes do vírus, tá certo? Não bastasse a questão de alteração genética do vírus com relação às proteínas estruturais, você tem uma alteração genética do vírus com relação também às proteínas não estruturais, tá? Então a gente falou da alteração genética, aqui falando dos genótipos, e o que que leva a alteração do genoma, principalmente relacionado aos genes das proteínas não estruturais? Qual que é a função das proteínas não estruturais de um vírus? Tem ação enzimática, mas com atuação logicamente na célula, né? Então o vírus, ele não é capaz de produzir proteínas enzimáticas, ele não é capaz, mas somente intracelularmente. E o que que faz essas proteínas aí não estruturais? Mudam o metabolismo celular, podendo inclusive alterar a atividade biológica do vírus. E é justamente isso que acontece, tá? Então nos vírus, principalmente o vírus da diarreia viral bovina, você tem alterações aí com relação ao genoma do vírus, que fazem com que inclusive você tenha muitas vezes um ciclo replicativo mais letal e o outro você tem um ciclo replicativo mais brando na célula. Então muda a atividade biológica aí do vírus, fazendo com que ocorra diferentes formas de replicação viral. Qual que seria a principal etapa da replicação viral que envolve aqui? A questão da liberação. Lembra que eu falei pra vocês? Tá? A liberação por lise celular tá relacionada ao biotipo citopático aqui que eu tô falando. Tá? Então seria um biotipo citopático responsável aí por determinar a lise celular, uma forma de liberação viral. Tá? Enquanto você tem o perfil biotipo não citopático do vírus. E esse biotipo não citopático do vírus permite a liberação por exocitose igual que a gente vê na maioria dos vírus pertencentes a essa família. Tá? Então isso tem uma propriedade muito importante dentro da virologia, tá? Dentro das situações aqui que faz com que você tenha uma variabilidade genética muito grande dos vírus circulantes. Só pra gente ter uma ideia a questão do quanto isso é comum, geralmente quando o animal é infectado, diferente, dependente do genótipo aqui que pode ser um ou dois, mas se ele é infectado por um vírus da diarreveral bovina de biotipo não citopático, ou seja, as lesões são mais brandas. Os sinais clínicos que o animal vai apresentar é muito brando. Só que como quanto mais brando, né? Mais tempo o vírus ele permanece dentro de um hospedeiro, menor é a agressividade, mais tempo ele sobrevive. Porque você acaba interferindo menos na resposta imune, ou induzindo menos na resposta imune. Mais tempo ele se tem de se replicar e de produzir maior número de cópias virais. Todo mundo concorda com isso? A replicação e a variação genética é tão intensa nesse vírus que mesmo sendo infectado por um vírus que tem perfil não citopático, durante o próprio quadro clínico você pode apresentar novas variantes do vírus. Então o início da doença onde você tem um perfil mais brando, onde você tem maior prevalência de vírus não citopático, esses vírus começam a se replicar e produzir agora vírus citopático. Então a doença ela começa a evoluir de forma muito mais rápida causando lesões. E isso daqui tem um problema muito grave que é o problema reprodutivo e a gente só para fazer no laço a gente já está acabando gente, só fazer uma interação com relação à imunologia que isso daqui é um dos principais problemas na pecuária principalmente na bovinocultura porque ele é considerado ele pode causar uma situação no animal que é determinar ele um animal persistentemente infectado. Só mostrar para vocês para a gente ter a sensação ver o quanto isso é importante na aplicação. Se eu conseguir abrir isso daqui tem. Numa vaca pronto, não tem nem tem porcaria nenhuma daqui. A gestação é de quanto tempo? Nove meses. Tudo bem, creiam tá gente? Aqui tem tinta falando escrito nove meses apesar de estar fraco esse pinói aqui. No início no intervalo entre 40 a 120 dias da gestação ou salvador da pátria? Obrigado. Reprovado? De 40 olha a diferença 120 dias você está tendo aqui no feto o que a gente chama de seleção positiva ou negativa das células que vão compor todo o perfil leucocitário desse animal. Então no organismo de uma vaca ali no útero obviamente que ali só tem que ter ou mesmo no animal no feto só tem que ter células próprias daquele organismo concorda? Então essas células aí vão ser apresentadas para o sistema imunológico ou melhor dizendo o contrário o sistema imunológico vai ser apresentado a essas células certo? As células que responderem positivamente contra essas células dessa estrutura apresentada do próprio organismo contra essas células imunes essas células imunes elas tem que permanecer ou serem retiradas da circulação tem que ser retirada porque está respondendo com algo próprio concorda? Acontece que durante a gestação dessa vaca o que pode essa vaca ser infectada? Pelo vírus da diarreia viral bovina se for infectado por um perfil biotipo não citopático esse vírus não vai causar lesão ele pela viremia ele vai entrar em contato com o feto nesse período aqui entrando em contato com esse período aqui o organismo do animal já tem como responder o organismo do feto essas células imunes do feto tem como responder contra eles? Tem ou não tem? Não e se responder contra? Essas células vão ser eliminadas então nesse espaço de tempo o que está sendo apresentado como algo comum que não deve ser responsivo qualquer estabelecido qualquer resposta imune contra? O próprio vírus então ao longo da vida vai nascer um animal que vai estar presente o BVD biotipo não citopático só que ele vai ter o que? Esse animal acho que eu vou usar depois o vírus ele continua se replicando continua replicando replicando vai ter alguma resposta imune contra esse vírus? Não nenhuma então esse animal ele vai ser um animal que vai estar persistentemente infectado pelo vírus da diarreia viral bovina só que de biotipo não citopático concorda? Qual que é o problema disso? Ele vai ser um disseminador do vírus no rebanho nota aquele último ponto que eu falei ali quanto mais tempo você dá o vírus maior probabilidade de ocorrer uma mutação concorda? maior probabilidade de ocorrer uma alteração genética nesse vírus se ocorrer uma alteração genética de um biotipo que ele é não citopático e agora passa a ser citopático o que vai acontecer com esse vírus no organismo do animal? Mudou o genótipo do vírus? Mudou a estrutura do vírus? ou mudou só o biotipo? Mudou só o biotipo se não mudou o genótipo vai produzir anticorpo resposta imune contra esse novo biotipo? Não agora o que era branda agora está o que? Causando lesão então é uma doença que ela vai evoluir causar destruição no animal sem qualquer interferência da resposta imune vai causar uma deterioração muito grande pessoalmente de mucosa tanto é que aí é um quadro clínico conhecido como doença das mucosas que isso acontece que evolui para uma condição fatal porque ela não vai encontrar nenhuma resposta nenhuma fator nenhum obstáculo específico contra o vírus então o animal vai continuar eliminando o vírus porém agora causando uma lesão significativa a ponto de causar uma mortalidade muito alta entenderam? a questão da variação genética que isso se dá tá? então só para vocês entenderem uma das espécies imagine agora que pode ser feito aí com relação não já acabei tá? com relação zika vírus vírus da dengue toda essa variante genética que tem relação tem essa propriedade tá? e aqui só cargo de informação o último gênero o hepace vírus aí associados que é realmente o vírus da hepatite C que não tem importância nenhuma aí com a medicina veterinária exclusivamente em humanos tudo bem? alguma dúvida gente com relação ao aula de hoje? a ver a ver Legenda por Sônia Ruberti